Gente do céu, deixa eu ver como eu tô... Olha só como eu tô bonito Aliás, eu sou bonito demais Mas olha, eu não vou ficar nem falando Quanto eu sou bonito, porque você já tá cansado de saber Mas hoje, no Youtube Bestas Eu consegui o maior besta da Santa Catarina Não, de Santa Catarina, né? Ó a Bafa Ele é tão besta, mas tão besta Que eu sou o maior fã dele e a gente compete Pra ver quem é mais besta Oi besta! Oi Emerson, tudo bem? Você não vai me chamar de besta? Oi besta! Ah, agora a gente tá falando de igual pra igual Não, até que enfim, você aceitou o meu convite, né? Porque você é uma pessoa muito complicada, gente Você só diz não pra mim Eu falava não? Mas você nunca me convidou Olha, você não me entrega, hein? Deixa assim, deixa eu já me defender Todo mundo que eu adoro, que eu amo de verdade Vai participar do Youtube Bestas Mas é um processo assim, devagar É um processo que a gente tem que ir com calma, né? Mas ele acontece, o seu dia chegou Chegou, que bom Fiquei bem feliz Obrigado pelo convite Não, eu fico muito feliz porque você sabe que eu te adoro Você sabe que eu te amo de verdade Você sabe disso, né? A gente pode nem estar sempre se falando Você nem estar sempre se comentando o tempo todo nos vídeos Mas você sabe que eu gosto muito de você Mas eu sei que você gosta muito mais de mim Porque eu sou mega especial na internet Você sabe, né? Lógico Claro Com certeza Sou bonito, não sou? Lógico Lindo Olha, eu tô sentindo Eu tô sentindo uma ponta de sarcasmo aí Nesse seu tom de voz Não, eu não sou sarcástico Pera aí que meu cabelo fica atrapalhando Ah, vem cá Deixa eu te falar uma coisa Você sabe que pra participar do Youtubestas em homenagem aos meus convidados Eu também sempre uso uma peruca E aí o Youtubesta já vai começar Ok, pera aí Ah, isso aqui é difícil, viu? Ok Tô bonito? Tá lindo, adorei esse tom de loiro Uma coisa Lady Gaga Olha, você sabe que é a minha cantora preferida? Pra falar nisso, quem é a sua cantora preferida? Thalia, meu bem Primeira coisa Vou fazer você já cantar uma música da Thalia Tá preparado? Tá, só porque todo mundo fala que Thalia é brega Que Thalia é cafona Né, Maria do Bairro Não tem nada disso Thalia é riqueza Olha essa capa desse CD dela Eu concordo com você Se Thalia tá aqui no Youtubesta Se você gosta e se eu gosto A gente somos ricos A gente não somos Somos, somos ricos, riquíssimos Não, somos não A gente somos A gente somos ricos A gente somos A gente somos E porque a gente somos ricos E a gente gostamos da Thalia Ela não é brega não Sim Então ó, vamos lá Eu vou começar a cantar e você termina, tá? Ai meu Deus Ai meu Deus A gente escolhe pior a música Ai não Como assim? Não sabe cantar? A cada esquina Não sei Mas é que essa música Essa música é muito antiga GONCADO Já começou muito mal aqui no Youtubestas Eu já tô vendo que eu vou ganhar É que essa música é muito rápida Não Espanhol Não Tem que ser a nova Amor é mio E me gustas mais Por algum motivo Talvez o mar se enamorou de la luna E assim a ternura Hoje não cabe em mim Hoje prefiro volar Uh! Mais bonita, né? Fala sério Não conheço Não conheço Não conheço essa música Você sabia que eu já tive assim Tete-a-tete com a Thalia? Não acredito Tô te falando Já fez assim 10 mil anos Mas numa época que eu era produtor da Ana Maria Braga Vou te contar uma bacharia que eu fiz Olha, olha a bacharia Eu era produtor do programa Notch a Notch na TV Record E a Ana Maria tinha o programa Ana Maria Braga As terças-feiras à noite Lembra disso? Não é muito da minha época Mas tudo bem, eu lembro Olha você É bom você lembrar porque senão você acaba entregando minha idade Thalia chegou pra visitar e pra cantar no show Eu cheguei e falei Eu sou o produtor desse programa Eu sou o produtor Só eu que falo com ela Bom, enfim Nenhum dos produtores do programa da Ana Maria Braga conseguiu falar com ela E ela só falava comigo Eu fiquei a noite inteira E ela pegava assim na minha bochecha e falava Eres muy guapo Sabe o que eu falei pra ela? Eu sei Yo lo se Porque soy bonito Porque soy Yo soy especial Yo soy italiano E você não tem o asso dela não? Ai eu não Olha você sabe que elas tentam falar comigo Mas eu evito Porque eu não gosto das pessoas me procurando Você sabe que todo mundo quer falar comigo É muito difícil Lucas Sei Sou muito rico A gente percebe pelo seu cabelo Ai falando nesse cabelo Seu cabelo também ta bonito Que que você tem passado nele? Menino Olha aqui ó Vou mostrar pra vocês ó Um shampoo maravilhoso Da Schwarzkopf Da Schwarzkopf Sobrenome dele Schwarzkopf Nossa seu cabelo ta com brilho Aliás ta com brilho que eu não to aguentando aqui Ta me fazendo mal Pera ai Ta me fazendo muito mal Eu sinceramente não to aguentando Eu vou ter que colocar um óculos pra me proteger Ai meu Deus não Eu to aguentando Não estou aguentando Ai Jesus acende a luz Combina com você Porque sua gente chique Deixa eu te falar Aliás deixa eu dar uma dica Para as pessoas que não entendem nada de moda Vocês sabem que Lucas e eu Nós somos pessoas assim Super da moda A gente sabe tudo que ta acontecendo no futuro Então a gente faz a moda A gente traz a moda até você Você que é besta que ta assistindo a gente Então assim Você sabe que a nova moda agora vai ser cabelo assim Com esse fundo preto aqui E óculos grandes Óculos opulentos Porque daí mostra que você é uma pessoa que está protegida mesmo Sabe? Aham Sim As pontas meio queimadas né Lindo Lindo Agora olha meu óculos também ó Em sua homenagem ó Porque eu sou rico meu bem Ó São muito mais o meu Tá? E vamos já para a primeira notícia tá bom? Você por acaso ficou sabendo de uma notícia que saiu na internet Já é notícia véia Das 31 pessoas mais burras do mundo Eu não estou no meio dela não 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 Fiquei? Ai que pessoa burra Meu Deus do céu Então ó, deixa Deixa Imagina eu jamais vou falar isso de um convidado meu É que você é uma pessoa que não se interessa por pessoas burras Olha essa tatuagem que bonita Haja o que hajar Mas isso não tá em outra língua não? É que eu sei De repente essa pessoa deve falar brasileiro né Não deve nem falar português né Porque não tem explicação É né E uma que eu adorei assim No programa do Silvio Santos Show do Milhão A pergunta para a mulher era O que é Via Láctea? Ela respondeu É uma marca de leite E por falar isso vamos cantar? Mas você vai perceber que eu não canto bem né Que eu não tenho voz para cantar Você canta bem sim Para você tá sendo modesto você é rico Não Para com isso A música é assim ó Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Levanta a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão Então requebra Não martela Martelo Martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão Ai não Funk não Acertei? Gente eu não to acreditando Você é funkeiro profissional Não Você não mente para mim não Porque você acertou Em sua homenagem vou colocar mais uma música de funk Que eu sei que você adora Não me queima Anderson Eu não gosto de funk Pelo amor de Deus Você adora Porque você tá aqui muito bestas E assim ó Prepara Que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsam as invejosas Que ficam de cara Quando toca Nossa Mas é um funkeiro profissional Gente eu não sabia que eu subo esse musical Não Não Por favor É porque a gente ouve tanto né Não adianta A gente acaba É música chiclete Gruda Mentira não Porque aqui na Austrália não toca essas coisas não Mas é porque você tá em outro patamar né meu querido Você é rico A gente não ouvimos aqui Não 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 Vou te confessar que Você adora Não me apetece Mentira Não 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 suporto Anitta Quem é Anitta? A dona do show das poderosas Meu querido Show das poderosas Vem cá me fala Me fala da sua profissão Eu sei que você tá com uma escola maravilhosa em Concórdia né Onde que é Concórdia? É no Amazonas? Eu não lembro No Amazonas? No Acre eu não lembro É Concórdia fica pertinho de Chapecó que é a capital do oeste aqui do estado Ah E é uma cidade bem bacana Tem em torno de 70 mil habitantes E eu tenho uma escola de dança aqui Trabalho com crianças, balé, essa coisa toda E aí a gente acaba as vezes né Pendendo um pouquinho pro show das poderosas Quando precisa dar uma aula pra adulto assim Mas o meu forte é o balé clássico pra criança Já vou fazer o teu jabá tá aí depois você me paga que eu combinei com você Tá Escola maravilhosa Olha aqui ó Se você não acredita em mim Olha esse vídeo que tá aqui ó Tira ele Tira ele Deixa só o vídeo Olha só que escola maravilhosa Que mega infraestrutura Você pensa que é pra qualquer uma Meu bem Não é assim não É só pra quem pode ter uma escola dessa Mas também Ó vem cá Eu vou falar porque assim É assim só que papo de bestas tá O Lucas é um bailarino super premiado E assim tudo que ele faz é de uma qualidade absurda Tem os DVDs que ele vende Que é ensinando baby balé não é isso? Que é maravilhoso também Isso Então quer dizer Um cara que tem todo esse know how Tem que ter uma escola dessa né Não é pra qualquer um né Eu prezo muito pela qualidade A escola ser bonita ou não É uma... Claro que né A gente é uma... Massageia o ego né Mas eu prezo mais pela qualidade Mas como eu não consigo fazer as coisas sem ter um pouco de finesse e requinte né meu querido Porque eu sou rico né A gente somos A gente somos ricos né Então a escola tem que estar bonitinha Emerson 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 Eu Eu quero que você cante uma música pra mim Ai meu Deus Meu Deus Eu não moro no Brasil então você pega leve tá No ombro uma tatuagem Camisa desbotada e um bermudão Ai queimou tudo aqui Ele dançava Estourou tudo Estourou E agora? Vai ficar assim Desse lado aqui vai ficar apagado Desse lado aqui vai ficar mais ou menos Estourou tudo Ah Estourou sabe por que que estourou a luz? Hã? Com a minha cantoria Você viu? Gente você estragou o meu equipamento Você viu Você viu o poder da minha cantoria? É canta de novo essa música pra mim Porque eu não prestei atenção Tá vou cantar de novo então um pedacinho Presta atenção ó No ombro uma tatuagem Camisa desbotada e um bermudão Misterioso ele dançava Na contramão Vou cantar o refrão Maionese Ele me bate bate feito maionese Quem é que tenta essa música? Meu bem Era a banda Beijo eu acho Banda Beijo com a Gil Melandia Nossa eu adoro a Gil Você sabe que eu tenho uma música dela Vou fazer você cantar uma música dela que eu adoro Ai mas eu sou Tá preparado? Não porque eu só sei essa Não sei outras Olha lá ó Quer aprender Pegue uma latinha e bate uma na outra Ta 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 Segure o reggae e não sossegue Se entrega essa viagem louca 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 Gente você é muito mais brega do que você imagina Tá entregando o jogo Esse negócio de a gente só ficar lá que tá ouvindo música clássica o dia inteiro É mentira Mas não é a toa que você é um showman né Porque pô você conhece tudo Conhece tudo de dança Conhece tudo de música também Você já pensou em se enveredar pro lado de cantor? Não né Emerson Olha minha voz Que coisa horrorosa Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Acho que você tem uma voz lindíssima Você canta bem pra caramba Ia ser um mega sucesso Tá eu viro cantor se você me produzir então Depende Ué por que depende? Depende o cascaio né? Ah não 50% vai ó Amor você é rico Você é rico Então isso é o que a gente conversa depois E vamos pra próxima notícia Ai Me gasguei A notícia é a seguinte Banheiro feminino da Cúpula das Américas tem privadas sem divisórias Olha só essa foto aí Olha essa foto Pensa Ai você me pergunta se eu faço xixi na rua Menina eu não consigo ir no banheiro fora de casa Né Fazer xixi na rua E ainda Ou um banheiro sem divisórias Pensa Não dá Mas Nossa você já imaginou Você tá lá naquele momento assim né De 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 meditação Né Aí você conversa com a pessoa do lado Aí o que você tá fazendo Nossa você tá pedindo aqui hein Não dá pra saber de quem que é né Como é que vai saber Ai que coisa horrorosa Mas então você não faz xixi na rua também Não faço xixi na rua Mas aí você fica apertado Como é que faz? Ah procura um banheiro né Por favor Não dá na rua não Não Imagina Ah Ah Até por Até por É Muda de assunto vai Ai gente não sei não É que tá Aqui tá difícil É Esse cabelo aí né Tá te incomodando ó Tá igual o meu aqui ó Tá me incomodando ó Que que a gente faz? Natural? É ó Dá pra pôr um efeito de Como chama de Glow motion De Na edição aí ó Ai como você é ridículo Ninguém tem um cabelo desse Olha só A inveja em pessoa aqui né Ninguém tem um cabelo desse jeito né Isso deve ser peruca Que são horas e horas de hidratação Horas e horas Muito dinheiro investido Você acha o que? Que a gente nasce com cabelo assim? Não Né eu sou muito bonito não sou? Tá 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 lindo tá gato Então maravilhoso Você não acha assim que esse Que tudo aqui combine em mim assim Assim que eu sou realmente uma pessoa muito bonita Muito perfeita Perfeito Nossa Eu acho que não tem lugar Pra caber mais perfeição Não tem É assim o timbre de voz Não é? É assim a forma como eu me expresso Os olhos Não é? Eu tenho Eu tenho um nariz lindo Olha o meu nariz que lindo As pessoas mandam o recado pra mim o tempo todo Falando o quanto eu sou bonito Eu já sei Já tô acostumado Olha o meu sorriso Nossa Obrigado Muito obrigado A gente agradecemos Eu sei E assim Você sabe que eu tô criando até uma nova forma De falar a língua portuguesa né? Sim Eu não gosto de falar Nós vamos Nós saímos Eu prefiro falar A gente vamos É Muito mais peculiar né? Exatamente Eu adoro essa palavra Eu ia falar que é uma coisa mais normal Mas peculiar se eu acho Só mais na minha cara Claro Eu adoro você Eu adoro você Porque você me coloca lá pra cima Ai gente Eu sei que você não é tão lendo assim como eu Mas você é bonitinho É claro né? Tá bom né? Deixa eu te falar Antes da gente fazer essa conversa Eu acordei duas horas antes pra me arrumar Você se arrumou aqui na frente das câmeras rapidinho Então já tá pronto né? Tá lindo Eu não Tive que acordar duas horas antes Arrumar cabelo Fazer maquiagem Roupa Eu entendo Fazer o que a vida né querido? Assim A gente só tá falando de quanto bonito eu sou Eu já sei Tá? Assim Não precisa ficar falando isso Lucas Eu sei Chega de me falar que eu sou bonito Porque eu sei Todo mundo para de falar Toda vez que eu gravo As pessoas ficam falando que eu sou bonito Isso cansa Isso Isso Não Isso me cansa Porque dói Porque assim Ó De verdade Assim Pera aí Põe música aí Põe música triste Então Ó Olha nos meus olhos Eu Entendeu? Eu sou uma pessoa Tá? As pessoas ficam cobrando de mim Uma beleza Você tá chorando? Uma Uma As pessoas ficam cobrando de mim Ser belo o tempo todo Isso 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 me machuca por dentro Porque eu sou uma pessoa Que eu tenho sentimentos Sim Tá bom? Tipo uma coisa tiririca né? Tá então chega de tristeza agora Vamos cantar Tem mais uma música para você cantar aqui Qual que é a música que você vai passar para mim? Atenção hein Eu não quero confessar Eu sei Não quero me entregar tão fácil Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar profundo Não dá pra resistir ao teu amor Você é melhor que você Você é melhor que você Vem me amar Vale Emerson, canta Não vale Você fica cantando música internacional Eu não conheço essas músicas Internacional meu querido Eu tô aqui cantando em português Tá maluco? Eu moro na Austrália Ah tá Quem é que canta essa música? Nunca ouvi Nunca ouvi falar no grupo Rouge Nossa Você é melhor A de re Rá de re De re e tu de re Bere serre biu no ma 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 Vien de bu vien de mu ni de pi E você é maravilhoso Você tá me dando um banho Uma música pra cantar pra você Tá cantando Beijinho no ombro pro recalque passa longe Beijinho no ombro Só pras invejosas de plantão De plantão O resto não sei Desejo a todas inimigas vida longa Daquelas vejo a cada dia A minha vitória É Bateu de frente é só tiro Porrada e bomba Nanananananana Aí deu, acabou Acredita em Deus Faça o dele de escudo Late mais alto que daqui Eu não te escuto Adoro Ó, isso é funk, viu? Ah, então eu não gosto Tá bom Nunca ouvi essa música Nunca ouvi Nem sei que música é essa Você é um bom adivinho então, né? Nossa, eu sou um chulene Eu sou assim maravilhoso Além de ser bonito, modesto Eu também sou maravilhoso Eu esqueci de falar isso Maravilhoso Você gosta muito de mim, né? Adoro, Emerson, adoro Não percunte o vídeo seu Eu sei Aliás, eu acho que você pode aderir Esse seu visual de agora Você pode aderir em todos os vídeos em homenagem O que você acha? Ah não, dá muito trabalho Ó, vamos parar pra pensar assim ó Vou até chegar mais perto e falar com você Ó Deixa eu ouvir Eu sou muito bonito Eu sou muito bonito Aham Né? Então, imagina se eu tivesse sempre um muso Do jeito que eu tô agora As pessoas não aguentam As pessoas não vão achar justo Aí o que eu faço? Eu tento ficar mais normal Porque daí as pessoas tentam chegar próximo à normalidade da minha boniteza Você entende? Claro, totalmente É normal Totalmente É normal pra mim, entendeu? Assim, eu tô falando isso com meu coração assim Em chamas mesmo Assim, eu tô falando isso com muita modéstia Eu tô falando isso assim com muito Pode voltar pra trás, tá muito perto Tá bom, tá bom Pronto Obrigado, obrigado Ó, você já ganhou em todas as músicas Não tem jeito Eu já perdi nesse YouTube, não tô gostando nada de fazer YouTube Eu tô adorando ter você Ah Porque você é maravilhoso, eu sou seu fã Obrigado, eu também sou seu fã Eu sou você, você sabe disso Mas eu não gosto do fato de você ser um pouquinho mais inteligente do que eu Isso não tá legal Ah é? Tá Mas se bem que eu vou falar a verdade Eu tô deixando você ganhar Ah é? Sou generoso É É coisa de coração bondoso É Bondoso Eu sou rico também Rico, fino Eu sou rico e cheiroso Elegante Elegante Sincero Muito Nossa, obrigado Eu adoro conversar com pessoas que falam as verdades Claro, eu sou muito verdadeiro Sou assim Um poço de verdade Nossa, muito obrigado Eu tô muito feliz de ter você aqui de novo Então, ó Última música Eu já sei que eu já perdi Mas então não tem problema Tá Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guardo ainda na lembrança Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz com Emerson e Lucas Como uma legião É Nossa, você Você é uma enciclopédia musical Não Xanga Você acha que eu não me preparei pra vir pra cá? Não, é? Cheat do seu Você foi a primeira pessoa Que ganhou de mim no YouTube Isso é uma coisa clássica Ninguém ganhou Ah Que bom Ninguém ganhou Mas também eu tô admitindo que eu deixei No YouTube É Então os outros que já participaram Vão ficar com o Steam Porque os outros você não deixou ganhar Né? Vou criar uma indemnizagem É isso? Ah Aconteceu Já não tô nem mais aí Não é mais problema meu É problema se você quiser acerte com eles Tá bom Entendeu? Já vou deixar um anúncio aí pro próximo que vai participar do Youtubesta Que eu não vou deixar ganhar Tá É só dessa vez que eu tava generoso Porque eu tô me sentindo loiro Loiro E como eu tô loiro Eu tô só um pouquinho burro Só um diquinho Tá Essas pessoas loiras vão me matar hoje né Com esse comentário horroroso De loiro? Não tem esse ditado que se todo loiro é burro? Tem Tem esse ditado Loira né principalmente É verdade isso? É verdade isso? Bom eu acho que hoje eu provei o contrário né querido Ahhhh Acabou Ahhhh Acabou Já Ahhhh Mas tudo que é bom dura pouco Pois é Que pena Você gostou? Você gostou? Emerson eu adorei estar aqui Você recomenda? Recomendo Tá super recomendado É mas Não adianta nada recomendar Porque não é todo mundo que pode participar desse Youtubestas não É só quem eu quero É só quem eu gosto Então pode dar um desrecomendado Não é pra você que tá assistindo não Tem que esperar o convite do Emerson tá meu bem ó Vai ter que esperar É meu querido Um beijinho no ombro tá Porque não é qualquer um que participa disso aqui não Tem que ser pra lá de especial Tem que ser rico Tem que ser culto Tem que ser um bom entendedor da língua portuguesa Tem que saber dançar Tem que saber cantar E aí pode participar Tá muito exigente Mas é só pra quem pode não Pra quem quer Tá bom Tá Então que deu Ó antes de eu terminar Eu quero deixar assim um beijinho enorme pra você Dizer que eu te amo Você sabe disso Porque isso eu já deixo claro o tempo todo E pra você que tá assistindo a gente besta Então você besta Eu duvido que você não conheça Mas se você não conhecer Eu não tô nem pedindo Eu tô mandando você assistir O canal do Lucas Changer É Não é? Changer Você pode todo Com esse nome super fácil É super fácil É super fácil De encontrar o canal dele na internet Porque o nome dele é super fácil Tá Então Pra facilitar um pouco a sua vida Eu vou deixar o link aqui Ó Tá vendo esse nome aí ó Ó Faz Faz aquelas Aquelas coisas assim de De paniquete Não é? De paniquete De fantasia no ar Ah tá Então Enquanto eu tô falando isso Isso, isso, continua Você pode assistir aqui embaixo dessa tela O canal maravilhoso desse bailarino que eu amo Que é o bailarino mais fantástico E que é meu amigo Tá bom? Então é uma exigência minha Vai lá Se inscreve Curte E eu tenho certeza que você vai adorar Porque ele fala de tudo Ele faz ceisinhas de coisas E ele adora mostrar que ele é bonitão Igualzinho só Tá? Então é isso Então queridão Você não quer mandar um recado pra mim não Antes da gente terminar? Claro, eu quero me despedir Primeiro eu quero agradecer Esse convite maravilhoso Que foi o convite mais lindo Que eu já recebi aqui no Youtube Muito obrigado Eu sei Emerson De coração Eu sei Estou bem feliz de ter participado aqui desse quadro Que é só pra quem é besta mesmo né? Pode participar Isso mesmo Isso mesmo Bom é isso gente Visitem meu canal Vocês vão se sentir lá O poder absoluto e supremo lá no meu canal Tá bom? Né Emerson? Já falei disso Já falei As pessoas vão ter que ir lá visitar Só isso que você vai falar de mim? Só isso? É Já falei tanto nesse vídeo Mas vou falar mais Então ó Emerson você é lindo Você é maravilhoso Eu adoro seu canal Você é top na balada Nossa, para Para Chega Nossa, nossa Tô ficando até... Nossa Lindão Um beijo para você Eu adoro esse contato contigo Eu espero te ver muito mais Tá? Vou estar sempre visitando o seu canal Você sempre visita o meu canal E é sempre isso E antes da gente ir embora Eu quero que você cante uma música da sua escolha Meu Deus, outra? Ai meu pai É Ah é assim? De repente? Ai meu pai amado É agora É Uma música Olha a burrice Olha a burrice Uma música É Tempo é dinheiro, né? Olha lá Vamos esperar Beija eu Beija eu Me beija Deixa O que seja seu Então Deita e aceita eu Molha eu Seca eu Deixa aqui Assim Ai Eles são muito ruins Cara é chique Tchau baixinhos A gente se vê Um beijo para minha mãe Para o meu pai Para a Xuxa Para você Olha Queria mandar um beijo enorme Para minha amiga Dilma Rousseff Um beijo Tchau Beijo Emerson Um beijo Povo Namastê aí Namastê Beijo para a Dilma Beijo Dilma Beijo Beijo Xuxa Namastê bitch E adjusted E borda Tac E E E L T Amo T